Gente, olha que legal a promoção que tá rolando hoje pra impressora de etiqueta da Elgin. Vou deixar o link na descrição. A gente tá ao vivo nesse momento e acabou de pintar a oferta aí. Acesse o link na descrição pra vocês poderem conferir, tá? O preço dela tá muito bom. Fazia tempo que eu não vi uma impressora, ainda mais com uma marca assinada, né? Pra imprimir muita coisa por esse preço, galera. Realmente deu uma queda, assim, sensacional. Outra coisa também que eu gostei é que ela tá com frete grátis, mas por enquanto, galera, tem 50 peças em estoque, tá? Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas é bem provável que no futuro tenha acabado. Então, se não acabou ainda, clica no link aí na descrição e dá uma conferida pra ver se ela ainda continua em estoque, ó. Que promoção bacana. Tava custando R$1.305 e tá saindo hoje por R$1.099. 15% off aí, 10 vezes aí de R$109,90 sem juros. Então, até pra você que quer comprar parcelado, e olha que bacana, tem um cupomzinho pra vocês aplicar aqui, ó. 5% off, compra mínima R$10. Então, clica no cupomzinho e já adiciona no seu carrinho de compra já esse cupom pra você ganhar um desconto aí, tá bom? Então, acessa o link na descrição, modelo de impressora de etiqueta Elgin L42 ProFull. Ela é USB, tem cabo de Ethernet e, cara, é uma impressora muito legal, viu? Pra você que precisa trabalhar aí, precisa etiquetar muitas coisas, né? Entrega e tudo mais, é uma impressora excelente. As Elgins são perfeitas. Essa marca é conhecida no Brasil inteiro por ser uma marca de muita qualidade, né? E o bacana é que o envio é feito pra todo o Brasil. Então, independente de qual local do Brasil você seja, só acessar o link na descrição pra eu poder garantir, tá? Ela tem frete grátis também, beleza? Deixa aquele like, acessa o link na descrição. Se inscreve no canal se não tiver inscrito. E a gente se vê num próximo conteúdo, pessoal. Oferta muito boa!